Para a gente poder começar, né, que seja uma noite abençoadora a cada um de nós, amém? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, que para nós FENASE representa o fim de mais um ano, anos de conquistas, de vitórias, anos de muita dificuldade, mas estamos alegres, Deus, porque o Senhor nos ajudou e fez com que nós superássemos cada diversidade. Senhor, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus, te louvando, te engrandecendo, te adorando, e sabendo, Deus, mais do que nunca, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos, Deus, mais uma vez te pedir, toma conta dessa noite, desse andar, desse ambiente, que cada pessoa aqui possa sentir a Tua presença. E que o Senhor, realmente, o Espírito tem que dar, Senhor, uma noite de paz, de alegria, amor e glória do homem de Jesus, glória por cada família que é representada, Senhor. Que a Tua paz entre em cada mar. Deus, se há algum tipo de seta que veio para trazer falta de paz, falta de alegria, desesperança, Deus, em nome de Jesus, nós arrancamos e liberamos uma palavra de vida, de esperança, de alegria, de paz, para a honra e glória do homem de Jesus. Senhor, muito obrigado. Nós damos início, Senhor, a esse cantar, dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o meu voto. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Pode sentar. Gostaria de chamar a Marilda, a minha dela está por aí. Isso, vem cá, Marilda. Nós tivemos, nesse ano, mais uma turma de jovens aprendizes, né? E foi um ano de vitórias. E cremos que, se o Senhor quiser e permitir, nós vamos dar continuidade no ano de 2013. Então, eu queria chamar a Marilda para ela poder entregar o certificado a esses alunos, né? Basicamente, hoje seria a formatura deles, não é? Então, eu gostaria que você, na medida que cada um fosse chamado, receber esse ano com palmas, né? Para entregar o certificado, eu gostaria de chamar a Bispa Isabel para poder falar um pouquinho do trabalho dos adolescentes. Porque os nossos adolescentes, eles prestam serviço em casas de festa, residências, igrejas. E os adolescentes, se nas festas lá da igreja enviar, da qual a Bispa faz parte, para trabalhar lá, gostaria que a Bispa pudesse falar um pouquinho do trabalho dos adolescentes. Seja muito bem-vinda, Bispa. Boa noite a todos. É um prazer falar desse grupo de adolescentes tão bem treinados. E o nosso amor, a nossa parceria, né? Assim, muito mais agora amor e amizade com a FENASI. É antiga, justamente por causa do trabalho que é realizado aqui. Um trabalho sério, é um trabalho muito organizado. E, realmente, todas as vezes que nós precisamos nos eventos, esses jovens fizeram um trabalho maravilhoso. A ponto das pessoas que estavam no evento, quererem, desejarem contratá-los para trabalhos, porque viam o trabalho, a organização, tanto no começo, quanto no final. Porque, principalmente na igreja, muitos casamentos, muitos eventos, a gente está acostumado com isso. E uma das coisas mais difíceis são a equipe da cozinha deixar tudo limpo, né? Tudo organizado. E foi uma coisa que todos observaram nessa equipe aí, os jovens da FENASI. Deixavam tudo limpo, impecável, tudo muito organizado, muito educados, muito atenciosos. Então, eu acho que se eu continuar falando, eles vão ficar muito cheios, né? Porque, realmente, eu só tenho coisas boas, muito boas, para falar de todos eles. E agradecer muito a FENASI, que sempre com muito carinho, a Mel, sempre com muito carinho, levou a equipe, treinou. E a gente ficou muito agradecido por fazer o treinamento nos nossos eventos, porque, realmente, foi um prazer. Eles estão todos de parabéns, desmerecendo, e vocês podem estar trabalhando em qualquer lugar, que são, realmente, profissionais. Coloquem isso mesmo na cabeça, no coração de vocês, e lutem por aquilo que vocês querem, porque vocês já começaram num bom caminho. Tá? Mas, ouviu o que eu falei? Nós chegamos até aqui. Ou fui eu que cheguei? Não, verdade. Equipe FENASI. Com todos os atropelos, com todas as dificuldades, mas nós chegamos até aqui. Então, eu queria olhar no olhinho de cada um. E, Guaraci, olha pra cá. Gairo, olha pra cá. No olhinho de cada um, e dizer, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, pelo empenho de vocês, sobre tudo o que vocês fizeram. E se nós, direção, falhamos com vocês, perdão. Ok? Eu chamo vocês aqui, porque eu preciso, nós precisamos analisar vocês, todo o amor do nosso coração. Uma salva de palma aí! Vamos lá, que eles sejam, Senhor, em 2013, muito abençoados. Amém! Teu nome, nós liberamos sobre eles, Deus, a bênção do Senhor. Amém! Pra glória do Teu nome, que juntos, Senhor, possamos escrever mais um ano, aqui na FENASI. O décimo quinto, pra glória do nome de Jesus. Amém! É, a Verônica, ela está de incêndio de maternidade, não pode estar, mas faz palco. Né? Nós vamos ter sorteios, né? Brincadeiras, e vamos crer que o nosso convidado especial vai chegar pra louvar ao Senhor. Bom apetite, Deus abençoe. deixa eu avisar pra eles. Gente, o refrigerante, os meninos vão servir na mesa, tá bom? E é só a refeição aqui, não precisa fazer fila não, gente, vai aos fofinhos, que a gente aqui, as crianças fazem fila, né? O mesmo é o mesmo. Precisa fazer, e os refrigerantes vão servir na mesa, e depois a gente vai fazendo sorteios, e a comunicação, né? Dando continuidade, tá? Também o bazar está com estômago aberto, pode ir lá comprar um pouquinho, comer um pouquinho, vai fazendo assim, né, gostei. Cheiroso você comigo. Este é o bonafo bom. O que é o que é o que é? O Matheus tá aí? Tá seguido. Depara o presente dele, então. Depara o presente do Eduardo. É. Pronto. Número... Dezesseis. Luciene Calda do Corpo. Néi. Alô, número um. Número um. Ana Cristina da Conceição. Ana Cristina da Conceição, ótimo. Aplausos. Eu ia levar um desse aqui, pra me dar pra mostrar. Quarenta ou o quê? O quê? Sambalha? Eu acho que não tem quarenta ou mais.